Oi, tudo bem? Como que você está? Você já parou para pensar na sua vida hoje? Não importa o horário, ou se é manhã, tarde, noite ou madrugada que você vai estar assistindo a esse vídeo. Eu quero ler um versículo da palavra do Senhor de Efésios capítulo 5, versículo 1, somente esse versículo, e diz assim, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Você tem imitado a Deus? A sua vida tem feito sentido? A sua vida está em busca de fazer aquilo que Deus fez, fazia e faz? Você tem buscado a Deus nesse tempo? Você tem usado do seu tempo para estar próximo de Deus, imitando a Jesus Cristo, as suas feições, as suas formas de fazer as coisas, aquilo que Ele fez e aquilo que Ele continua fazendo em nossas vidas? Porque a palavra de Deus fala para nós sermos imitadores de Deus, mas ela fala para nós sermos imitadores de Deus como filhos amados. E eu quero te perguntar, você já é filho de Deus? Calma, pode ser que você pense, mas todos nós somos filhos de Deus? Não, nós somos criaturas, e a partir do momento que nós temos um encontro com Deus e nós nos rendemos a Ele, nós nos entregamos totalmente para Ele, entendendo que Ele é o Senhor único da nossa vida, o nosso Salvador, e Ele então, e nós pedimos perdão dos nossos pecados, Ele então nos purifica, e aí nesse batido, nesse momento, nós passamos a ser filhos de Deus. Então a pergunta é, você tem imitado a Deus como filho amado? Pense sobre isso, Deus abençoe, valeu.